As obras na rede de esgoto da Avenida Assis-Chateaubriand, lá no bairro do Prado, alterou o trânsito da região. E a previsão é de que esse trabalho dure 21 dias. A Mônica Hermírio esteve lá no local hoje pela manhã e mostra a situação e o trânsito como ficou. Vamos ver, Mônica? No terceiro dia de interdição com o trecho da Avenida Assis-Chateaubriand no Prado, parcialmente interditado, o tráfego durante a manhã desta quinta-feira ficou lento, mas fluiu sem grandes retenções. Os motoristas que seguem sentido Maceió-Marechal precisam de um pouco de paciência, já que a obra tem previsão de conclusão de pelo menos mais 18 dias. A intervenção acontece por causa de um serviço de manutenção na rede de esgoto da região pela BRK, que é a empresa responsável pelo fornecimento de água e esgoto. Com a obra, foi iniciado o trabalho de abertura no canteiro central, logo após a rua Edgar de Góes Monteiro, para o acesso dos motoristas. Após a conclusão desse serviço, será dado início ao serviço na tubulação. Por enquanto, as duas faixas sentido litoral sul serão fechadas por aproximadamente 100 metros. Com isso, as faixas para o litoral norte terão temporariamente dois sentidos.